Estamos aqui para o segundo episódio do nosso Amarelo e Bom. Acabamos sendo invadidos pelos Dilophosaurus que estão tomando conta aqui do nosso território. O nosso amigo Lauliette aqui, ó, já tá bem machucado, coitado. Também temos alguns outros que estão chegando aqui. O nosso líder, eu acho que faleceu, o Yggdrasil não tá por aqui, o coitado. E os Dilophosaurus eu acho que vão acampar aqui. O bom dos Dilophosaurus é que, tipo, o bom desse grupinho de Dilophosaurus é que eles não estão completamente adultos. Eu acho que só tem um ou dois ali, ou um só, que está adulto, que tá lá longe, perto dos Chantugossauros. Então isso é bom pra gente porque a gente pode combater eles, até que relativamente moderado. Daria uma batalha legal. É sim. E tem um Galimimus dourado lá passando. Vamos ficar aqui, ó, agachadão. Tá o Salazar ali comendo. O Lauliette tá aqui do lado. A gente pode, daqui a pouquinho, tentar uma investida em cima desses Dilophosaurus. Eu acho que será uma boa a gente eliminá-los assim. Eles podem perceber que é perigoso ficar aqui no nosso território. Por enquanto a gente tá esperando aqui o Lauliette se curar. Daí a gente vai pra cima. Eu tô aqui com quase 0,8. Quase. Agora 0,8. Acabou de subir. Adoro. Eita, nossa, chegou o Zalberto aqui, ó. Ih, tô fazendo a limpa. Ô, louco. Botou pra correr os Dilophosaurus agora. Chegaram do meio da floresta, correndo. E eu acho que pegaram o Dilophosaurus adulto. Não tenho certeza. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atrás. Eu acho que dá pra pegar os Dilophosaurus agora. Vamos correndo aqui. Olha ele, ó. Olha só, tô no meio da manada dos Dilophosaurus. Dos Centugossauros. Tem um ali. Vamos ver. Tá, vamos ver quem é que a gente vai pegar. Tem o Dilophosaurus ali. Tem um que tá no meio ali da manada. Vamos atrás, vamos atrás. Ó, 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 ó. Opa, voltou porque viu o nosso amigo aqui vindo pra cima, né, Dilinho? Calma, cadê o outro Dilophosaurus? Tinha um outro correndo aqui que eu não vi pra onde ele foi. Ali, ó, tô vendo, já era. Ih, aqui, peguei. Aí, mordi. Aí, vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Ah! Ah, isso. Aí, olé. Caraca, driblei. Socorro. O cara tá atrás de mim. Ah, deixa eu me afastar que eu tô meio mordido, tô com dor de sangramento. Vamos correr. Pelo menos eu acho que eu consegui. Ai, ai, ai. Vambora, vambora. Aí, consegui. Saltei. Tô de boa. Vamos deitar. Aí, glória. Consegui me afastar aqui. Fiquei com dor de sangramento. Ó, 5,2. Daqui a pouco a gente volta lá pra ver se a gente conseguiu eliminar alguém. Os Alberto Sauros tão aqui também. Complica um pouco a nossa vida. Mas foi uma boa caçada, foi legal. Foi bacana. Um trabalho. O Xantungossauro tá olhando pra nós. Ó, mandou um grito agora. Que isso, Xantunga. Não quero violência. É amizade. Tamo de boa. Estou aqui agora quase completamente curado. No caso do sangramento, né. Tá 2,2. Já vai passar, então. Só vou esperar um pouquinho mais. E aí, a gente já volta. Vamos no meio daquela florestinha ali. Porque eu tenho quase certeza que eu consegui eliminar um dos Dilophosaurus. Então, isso é muito bom pra gente. Pelo menos tem uma carcaça, né, agora. No caso. Será que eles vão embora agora, os Dilophosaurus? Os caras tão invadindo nosso território assim, sem mais nem menos. O problema é que tem uns Albertos ali no cantinho, tá vendo? Esses Albertossauros aí são perigosos. Assim que acabar a carcaça dos Dilophosaurus que eles caçaram, eles podem ir pra cima da gente. Não sei. Vamos ver. Ainda tá aqui. Ah, 07. Sério? 07? E ó, aqui o Alberto chegando. Mandar amizade. Ele tá mandando amizade também. Ó. Que comunicação abstrata é essa? Mandando ali um tuts-tuts. Aí, vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. Ó, tá vindo todo mundo. Ó. Que isso tá ameaçando a gente. Mas vai ameaçar? A gente ameaça. Nosso grupo é maior, ó. Nós temos um exército. Nosso clã gigante. Aí. Ó, estão correndo, ó. Fugiram de medo. Se afastaram. Beleza, onde é que eu cacei? Deixa eu ver. Acho que foi por aqui, ó. Aqui, sabia? Beleza. Aqui tá a carcassinha. Muito bom. No meio da floresta. De fato, eu tinha conseguido capturá-lo. Que maravilha. Vamos ficar de olho aqui nos Alberto-sauros só. Porque os Dilophosaurus agora foram embora. Acredito eu. Vamos comer toda a carcaça aqui de linho. Muito bom. Eu também tenho que recuperar, pra falar a verdade. Porque é perigoso. Tipo, os Dilophosaurus aí em volta. Tem o Alberto. E a gente aqui precisando se recuperar. Estão gritando até agora, os Dilophosaurus. Então, os Chantuga estão lá. Os Alberto estão aqui. Ok. Parece que a paz reinou. Uma carcassinha aqui de Uta, coitado. Faleceu ali enquanto estava indo tomar água. E o outro comendo ele. Gosto de galinha. Agora que eu notei, o Yggdrasil voltou aqui. O nosso líder retornou. Eu achei que ele tinha falecido. Mas não. Ele estava em uma empreitada. Vagando. Em busca de novos Utaaptores. Não é à toa que a gente tem uma galera de Uta agora, né? Lembram do nosso clã no começo? É pequeno. Deixa eu ver como é que está a carcaça aqui dos Alberto. Ih, está acabando. E aí, Alberto? Amiguinho? Mandou amizade também. Só estou olhando aqui. Fica tranquilo. Não vou furtar a tua carcaça. Até porque nem tenho poder para isso. Eu estou bem machucado. Ainda não consegui me curar. Vou ter a carcassinha aqui no meio do mato. A gente pode se alimentar tranquilamente. Eu tinha visto um outro Dilofossauro. Eu não sei se esse dilo faz parte da família daqueles dilos que saíram correndo. Mas era um Dilofossauro preto adulto. Completamente adulto. Ele correu para cá. Provavelmente faz parte sim da família daqueles dilos. Senão ele não ia na direção deles, no caso. E olha o Alberto. Olha o que é. Pular por cima do Alberto. Uou! Dando uma zoadinha. Olha o outro Alberto aqui. Valeu aí, Albertinho. Olha, só temos um Trike, um Triceratops. Aqui. Eita! E aí, qual é que é? Qual é que é? Ó, mandou pisão. Eita, nervoso. Trikezão nervosaço. Aí, girei e deitei. Será que os Alberto vão tentar a sorte com esse Trike? Eu acho que não. Depois que acabar, claro, a carcaça do Dilofossauro ali que eles caçaram. Mas o Trike tá ameaçando. Tá nervosão mesmo. Tá brabo. Estou ficando nervoso. Olha só aqui. Chegou o Tiranossauro Rex. E tá mandando ameaça. Sério isso? Tá mandando ameaça pro Trike? O cara vai lutar mesmo? No território, assim? Sem mais nem menos? E os Alberto já estão indo embora. Olha o medo dos Alberto. Que isso? Os caras nem esperaram a carcaça. Ih, estão lutando. Começou. Vamos ver de pertinho essa luta. Eu quero visualizar aqui o terror. Ó, estamos olhando ali. Opa. Vamos ver. Ó, já deu uma mordida. Eita, nossa. A briga tá boa. A briga tá boa aqui. Briga na marcha, rapaz. Vamos pegar um lugar mais de perto que um lugar VIP. Olha ele se mordendo. Caraca, velho. Vou dar um grito até. Ó, deu mais uma mordida. Na moral que o Trike derrotou. Eita. Olha só. Ameaça, ameaça. Deu um saltinho aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Isso aí, ó. Isso, caminha. Vai embora. A carcaça é nossa. Maravilha. E olha só. Ah, não, velho. Outro tirando só no Rex. Sério, isso? O cara vai roubar a carcaça aqui, na moral. Certeza. Vamos aproveitar e furtar a carcaça do... Dos Alberto. Comer aqui, ó. Agora é nossa. Tudo é nosso agora. Agora eu tô no comando. Ah, o Rex não se afastou, não. Eu acho que ele não quer a carcaça do T-Rex. Ele vai tentar ir pra cima daquele Trike. Opa. E olha os Dilo aí. Caraca, agora ele tá cheio da carcaça. Caraca, do nada apareceu. O Alberto, velho. Ô, louco. Eu sei que tem o T-Rex aqui no meio do mato. Tá, agora eu nem sei qual que é a nossa carcaça. Na moral. Porque tem essa carcaça do T-Rex. Tem aquela carcaça de Dilo. Tem uma outra ali no meio do mato também. Eu acho. Não tô incertei. Eu acho que acabou, na verdade. Aquela do Dilo ofossauro branca acabou. Então só tem essa carcaça aí do T-Rex. E aquela ali que era dos Alberto antes. Mas eles voltaram. Mas que desgraçado. Agora chegou o Alossauro aqui. O que que é isso? O Alossauro aqui, ó. Vamos dar um oi pra esse Alô. Eu já tô quase 09. E aí, Alô. Qual é que é a linha? Aqui, ó. Dei um salto. E ele olhou. Opa. Ô, Alô. Vai querer me enfrentar? Ou não? O que ele vai fazer? Tá indo embora só. Beleza. Tranquilo. Vamos aqui na carcassinha do Dilo. Que já tá acabando aqui do lado. Que agora é nossa, né. Os Dilo ofossauros trocaram com a gente. Pegaram a carcaça do T-Rex. E deixaram essa aqui pra nós. Já tá acabando, na verdade. Vamos comer tudo, ó. Tá todo mundo vindo aqui. Boa. Isso aí. Ó, tão olhando aqui. Averiguando o território. Aquele T-Rex eu acho que foi embora. E os Dilo ofossauros também. Pelo menos eu tô vendo um daqui, na verdade. Atrás da... Da arvorezinha, ó. Tão vendo? Lá escondido. Só deu pra ver a cabeça dele saindo antes. É, agora não dá pra ver direito, pra falar a verdade. Mas ele tá lá. Ok. O nosso grupo está se alimentando. Todo mundo bem. Família aqui cresceu demais. E olha! Tem um Terezina ali. E parece que os Dilos estão retornando também. E tem outro Dilo ali, ó. Outro Dilo ofossauro. Vamos dar amizade pra esse aqui, ó. Vamos ver. E aí, cara? Como é que tá? Tudo bem? Eu sei que foi tenso agora há pouco, né? Tinha tirado no T-Rex. Ó o cara. Tinha tirado no T-Rex. Tinha um Alossauro. O Dilofossauro. Ó o Gidrazi. Isso aí, Gidrazi. Mandar dancinha pra eles. Fizemos amizades aqui com outras espécies. O que não é muito legal, né? Na verdade, o certo era todo mundo se eliminar. Mas aqui a gente já tá em paz. Muitas guerras já aconteceram. Então não precisamos de mais, né? No caso. Mas, bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Olha o carninho passando correndo lá na água. Passou correndo lá também. Foi por meio da floresta. E a gente vai ficando aqui, então, para um terceiro episódio. Sim. Fique ligado. Atento aí. Para outro episódio, então. Desta nossa série magnífica do Amarelo. Que vocês gostaram muito do nome. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Vamos ameaçar aqui o Gigalotossauro, então. Vambora. Ameaçar ele. Eita. Vamos aqui. Ficar em posição. Vamos se preparar para a batalha. Olha ele ali. O problema é que o Gigalotossauro é meio, né? O, oi. Está muito perto. O Gigalotossauro passou do meu lado aqui. Aí. Vamos ameaçar. Cara, que assim, aqui, ó. Ih, rapaz. E agora? Eu vou tentar chamar a atenção do Giga. Vamos ver. Ô, o Giga. Ô, o Giga. Ô, o Giga. Ô, o Giga. Opa. Vamos morder. Está na hora. Começou. Começou a procurar. No. What? What the f... Eu vou tentar chamar a atenção do Giga.